Oi! Oi, tudo bem? Ai, quanto tempo que eu não sinto aqui pra gravar um vídeo de bate-papo, estou com muita vontade. Essa semana, especificamente ontem, o GP, né, completou um ano e eu queria muito deixar aqui registrado. Eu ia gravar um vlog, eu ia mostrar como que foi os preparativos do nosso dia, mas acabou que no meio de tudo eu esqueci totalmente do meu celular, eu esqueci mesmo e fui postar só depois as fotinhos, mas as meninas gravaram alguns takes. Como eu sempre falo, o meu canal, ele é como se fosse o meu diário virtual e de vez em quando eu coloco pra assistir alguns vídeos que já passaram, pra relembrar, pra, enfim, registrar mesmo momentos que são importantes e especiais na minha vida e ontem com certeza foi um dia muito especial. Pra quem não sabe, GP significa grupo pequeno. Atualmente, né, eu sou líder desse grupo pequeno que acontece na Igreja AME. Já participei de muitos outros, já participei de células, já participei de EP, enfim, né, eu nasci, cresci a minha vida toda, né, em igreja, mas isso pode ser papo pra um outro vídeo, se vocês tiverem interesse. Mas ontem, especialmente, esse GP, né, completou um ano e eu fiquei muito, muito feliz. Como agora vem aquelas lembranças no Instagram, veio a lembrança de um ano, né, daquela foto, da primeira foto que a gente postou, e muitas coisas passaram na minha cabeça. Então, avisei lá no grupo, né, esse grupo acontece toda semana na minha casa. E o objetivo, o intuito é realmente relacionamento, né, a gente aprender de Jesus, a gente aprender uma com a outra, a gente conversar sobre os temas que a gente aprende na igreja de maneira mais, assim, aberta, né, podendo colocar ali a nossa experiência, podendo partilhar, podendo falar dos problemas, pedir oração, enfim, é um grupo de relacionamento com o objetivo de ser mais parecida, realmente, com Jesus em todas as nossas atitudes, em tudo que a gente faz. E como completava o ano, eu comecei a rever as fotos antigas de todos os nossos encontros, algumas fotos que a gente bateu em alguns eventos da igreja. Ai, ficou, assim, me dando uma nostalgia, uma sensação de que valeu a pena, de o quanto esse ano eu aprendi com todas que participaram, que passaram pelo GP, o quanto eu amadureci, o quanto eu cresci, o quanto eu mudei também. Quando a gente começa a ter essa responsabilidade, algumas coisas a gente começa a mudar na gente mesmo, né, a gente, eu me preparo pra receber, eu abro a minha casa, a minha vida, o meu coração, eu me importo muito com cada uma, peço que Deus abençoe muito cada uma também. E é uma experiência muito, muito, muito gostosa. Eu já coloquei aqui algumas coisas que aconteceram, né, com a surpresa do meu aniversário, que foi, assim, realmente um marco, algo muito, muito especial, algo incrível mesmo. Ontem também foi uma surpresa, na verdade eu avisei que ia fazer, né, a gente ia fazer um ano, a gente ia fazer uma coisinha diferente. E durante a semana eu pedi pras meninas pra gente colocar nos stories, como se fosse um videozinho rápido do que representava a GP. E esse foi o vídeo que a gente fez juntas. Oi! Oi! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre GP. É difícil descrever o GP em uma palavra, porque ali a gente tem muita amizade, Harmonia Compaixão Amor Reunião Confiança Família É um dia da semana que você guarda pra você, pra você ir e descarregar tudo que já aconteceu na semana anterior, pra que você se renove e tenha uma nova semana abençoada. GP é alegria, porque eu acho que apesar de todas as dificuldades que a gente tem na nossa vida, a gente conta com uma com as outras e a gente se ajuda e a gente tem muita fé que tudo vai dar certo. Um aprendizado de gratidão e amor. Comunhão Paz GP é amizade, é compartilhar o amor de Deus. GP é crescimento, é família. GP é você saber que ali tem pessoas que você pode contar todos os seus erros, porque ali tem pessoas imperfeitas tanto quanto você. Ali você pode abrir o seu coração, porque você sabe que as pessoas não vão te julgar, você sabe que elas vão te amar e te acolher como você precisa ser acolhida. Então o GP é respeito, crescimento, banheirismo. Zelo, porque tem muito cuidado com a vida das meninas do GP, como é que tá as coisas, sempre se preocupando em ajudar. Tava bom, né? Sempre se preocupando em ajudar. Eu acho que é um reflexo até da líder, né? Que ela é muito zelosa, sempre preocupada com a gente. Amizade. Cuidado. Muito amor. Certeza é querer estar cada dia mais próxima de Deus e parecida com Ele. É um lugar que nós amamos e também somos ainda mais amadas. E amor, porque acho que amor é isso, é cuidar uma das outras, é ser como Jesus, né? É fazer o bem sem esperar nada em troca. E é isso, o GP é muito importante. Eu acho que tem que ser formado mais líderes pra ter novas casas, pra ter mais GP por aí, pra levar Jesus pras pessoas, porque o mundo precisa de Jesus. Acho que é isso. O que resume o GP é o amor de Deus e o amadurecimento espiritual que eu tive e estou tendo aí nesse quase um ano que eu participo com vocês. Foi incrível entrar em 2018. Eu aprendi tanto. Eu aprendi tanto sobre Jesus, sobre o amor dEle. dividir meus problemas, as minhas histórias com as meninas. Foi muito incrível, está sendo muito incrível. É um momento de comunhão, de compartilhar nossos problemas, nossas alegrias. E eu sempre espero muito pela terça-feira, porque pra mim a semana inicia ali, ó, depois da terça-feira. E eu sou muito, muito grata e muito feliz por fazer parte desse GP. E eu sou muito grata por fazer parte disso. Sempre foi um ano muito abençoado, né? A gente aprendeu muito umas com as outras. Espero que esse ano seja tão abençoado quanto. Eu sou muito grata a Deus por poder participar de um. E você, já participa de algum? Ai, que sono! A gente tá morrendo de saudade de vocês. Logo, logo a gente tá de volta. Beijo! Depois de assistir esse videozinho, já fiquei super emocionada. Muitas coisas vieram à mente, assim, né? Fiquei muito feliz de viver esse tempo com elas. E na terça-feira a gente assistiu juntas esse vídeo, a versão estendida, eu digo, porque eu não coloquei ele completo nos stories, né? Mas a gente assistiu a versão estendida e elas fizeram uma surpresa. Elas cantaram parabéns. Nosso GP tinha vela no bolo de um ano. Eu ganhei um presente lindo, eu ganhei uma plaquinha que eu queria muito. Você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva o GP! Eu tenho que sofrer aqui! Não, mas... Vai, você é líder! Uhul! Que venha muitos anos! Então, o que você... Meu Deus, eu quero o Brasil! Meu Deus, é pra ouvir? É óbvio! Não, deixa eu ir para ali. Não, eu tô me sentindo fora do meu irmão. A gente quer ver... Ai, que lindo! Mostra, mostra... Mostra, a gente quer ver! Ali, ó! A gente arrasa nas surpresas! Preparar uma surpresa, preparar algo especial é muito importante. Eu gosto muito de preparar isso para os outros, então eu me senti muito amada. Eu me senti realmente muito alegre de participar da vida delas, de ser importante de receber também essa surpresa. Afinal de contas, a festa era nossa. E a gente depois partilhou da palavra e terminamos com um amigo secreto de elogios, de palavras de honra uma com as outras. E a gente tinha que descrever a nossa amiga secreta só falando características e elogios dela. E as outras tinham que adivinhar. Foi um momento muito, muito, muito gostoso. Você falou muito de chorar, porque eu soube de chorar também. Chora, chora, chora! Eu tô chorando. Chocolate aqui no meu irmão. Mas só tem bolo. Enfim, é muito importante para mim e para minha família também. É a Mari! Ela tá super nova, como eu tô falando, é a Mari. A minha amiga secreta, ela é muito linda, ela é muito inteligente. Ela tem reflexão muito... Eu acredito que ela tem muitos giros na vida dela e além de honrar ela com as palavras, eu quero encorajar ela porque ela tem muitas coisas de Deus para me ver na vida dela. E esse ano, inclusive, eu falei pra ela assim, olha, esse ano eu tive a certeza que é de gente também. Eu fiquei com ciúmes. Foi muito especial, foi uma comemoração digna de surpresas. Eu até falei que parecia meu aniversário. Porque realmente é um presente, né? É um presente de Deus poder estar com elas todas as semanas. Como eu falei, aprender com elas, partilhar um pouco da vida. Eu sei que nós somos muito diferentes, eu sei que cada uma tem seu jeito. E a gente tem acertos, a gente tem erros, a gente tem N coisas que a gente acaba aí aprendendo, né? Como a Bíblia fala que o ferro afia o ferro. Então eu acredito realmente que o relacionamento, ele é para o nosso amadurecimento, ele é para o nosso crescimento. E embora muitas vezes conviver com pessoas diferentes da gente tenham aí os seus desafios, eu acho que não existe nada mais prazeroso, assim, de que quando a gente celebra, quando a gente relembra tudo que passou, a única palavra que eu consigo pensar é que valeu muito a pena. E que fazer parte disso é realmente uma bênção na minha vida. E assim como eu sempre quero ser na vida de outras pessoas. Eu sei que é um vídeo um pouco diferente, mas eu quero muito que fique aqui registrado. Da mesma maneira como eu registrei as surpresas, da mesma maneira como eu tenho registrado coisas da minha vida. Partilhar um pouco do GP, partilhar um pouco do que foi esse evento que a gente fez diferente. Foi muito gostoso e eu queria muito deixar aqui registrado. E também assim, né? Eu não sei se você vai em alguma igreja, não sei se você vai em alguma célula, GP, grupo pequeno, enfim. Mas se relacionar é algo que vale muito a pena. E é isso, gente! Ah, é um vídeo rapidinho, só pra deixar aqui registrado esse momento que foi muito gostoso. Quero deixar aqui um recado para as meninas do GP dizer que eu amo vocês, agradecer por esse ano e dizer que temos muito mais a viver pela frente. Beijo, 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 beijo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!